Eu estou plenamente de acordo com o ministro Alexandre de Moraes. A liberdade de expressão não é nada disso. Portanto, dizer que o presidente Bolsonaro tomou uma facada fake não é liberdade de expressão. Dizer que tem pena da faca, no caso da facada fake, que eles dizem, pena entre o agressor, a faca e o Bolsonaro, eu fico do lado da faca, como tem o discurso nas redes sociais, não é liberdade de expressão. Não é liberdade de expressão mentir que o Lula foi absolvido pela justiça. Não é liberdade de expressão afirmar que o Brasil é dividido em idiotas e progressistas. Não é liberdade de expressão dizer que o Lula é a alma mais honesta do Brasil. Eu espero que o ministro Alexandre de Moraes faça valer o que ele discursou e não permita fake news na eleição dos dois lados. É fácil lacrar para a esquerda, não é, ministro? É fácil bater suas asas de tucano, não é, ministro? Agora, se é para combater a desinformação, comece combatendo a desinformação número um, como ministro do Supremo Tribunal Federal, que o senhor é. É fake quando o Lula diz que foi absolvido pela justiça. Lula não foi absolvido pela justiça. O processo do Lula foi anulado, ele deveria ter respondido ao processo de novo, mas o crime prescreveu e, por conta da prescrição, Lula saiu impune de ilícitos que ele cometeu. Lula não tem nada de absolvido. Não houve absolvição. A absolvição se dá quando o Poder Judiciário reconhece que aquela pessoa não cometeu o crime. sequer há de se falar de atestado de inocência. Não há uma decisão judicial, não há uma decisão judicial que diga que o Lula é inocente. Então, se é para combater a desinformação, senhor ministro Alexandre de Moraes, comece pelo princípio. Comece dizendo que é mentira quando o PT fala que o Lula foi absolvido. É mentira quando o PT fala que a facada que o Bolsonaro levou foi fake. E, sobretudo, é discurso do ódio a divisão do país entre nós e eles. É discurso do ódio quando afirma que torce para a faca. E é uma pena que a faca não tenha feito um estrago maior no presidente da República. Então, vamos parar de mentira. Se o Alexandre de Moraes quer lacrar e ganhar palminhas dos vermelhos, que fique à vontade, aqui nesse espaço, nesse jornal, não. Eu estou com ele. Fake news, não. Mas não pode fake news de nenhum lado. As fake news do bolsonarismo têm que ser combatidas. E as fake news do petismo, essas estão liberadas? A começar pela fake news maior delas, da absolvição do Lula? Eu espero que o Tribunal Superior Eleitoral haja de maneira firme a fim de impedir esse tipo de mentira. Por exemplo, o que a justiça eleitoral vai fazer com a fake news do Requião? Quando o Requião disse que especialistas disseram que ele vai ganhar a eleição no primeiro turno. Isso é fake news. Absoluta fake news. Vai se deixar passar? Curtidinha e tamo junto, Requião, me chama que eu vou? A fake news da esquerda está liberada? Não está. Então o que eu espero é que haja por parte do Poder Judiciário isso aí que o Alexandre de Moraes falou. Para os dois lados. Para os dois lados. Eu estou plenamente de acordo. Não se pode tolerar notícia falsa nem do lado do Bolsonaro e nem do lado do Lula. Que tal uma eleição limpa dos dois lados? Ou não é discurso do ódio o que o Lula faz? Não é discurso do ódio o que a Gleice faz? Quando o petismo vai às redes sociais chamar o eleitor do Bolsonaro de gado, quando vai chamar de gado, que é burro, ignorante, povo ignorante, não é discurso do ódio? Quando o eleitor do PT tripudia e sapateia sobre quem é cristão, não é discurso do ódio? Quando o petismo debocha dos evangélicos, não é discurso do ódio? Haverá rigor por parte da justiça eleitoral para combater esse tipo de abuso ou o abuso é só do lado da direita? Estou só perguntando. Estou de acordo com o Alexandre de Moraes. Vamos combater as fake news e o discurso do ódio dos dois lados. Equilibre o ministro. É assim que a sociedade brasileira espera que seja o comportamento da sua justiça eleitoral. eleitoral.